É o Nat Neto tocando É o Didi Watilazim A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Para vingar 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 Aovinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vá lá vingar Vá lá vingar Vá lá vingar Vá lá vingar Vox Vá lá vingar